Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 9 de maio. Espero conseguir ajudar você, trader e panter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje, um dia com uma grade um pouco mais fraca, mas com um grandíssimo jogo entre Real Madrid e Manchester City como o principal destaque. Convido você a ficar até o final do vídeo, se gostar do conteúdo, se inscrever no canal, ativar as notificações, aquele procedimento todo para ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Bom, já que a gente está com uma grade fraca nessa terça-feira, eu vou te ajudar a ganhar dinheiro. Não necessariamente nos jogos, mas através das premiações que a gente tem disponíveis aqui no canal. Talvez você não conheça ainda, então eu estou aqui para te apresentar. No meu blog, telboss.com, o link está aqui embaixo, você tem o meu curso gratuito de treino esportivo. O módulo 1 você não precisa nem se registrar, depois do módulo 2 e 3 você precisa de um registro, mas é tudo gratuito. E na aba prêmios aqui em cima, você tem disponíveis PIX diariamente, já foram pagos mais de R$700 em PIX. Agora eu estou gravando esse vídeo, acabei de fazer mais uma transferência, então foi R$750, R$400 e alguma coisa, quase R$500 em bancas e já foram distribuídos mais de 12 acessórios. Acessórios são moletons, camisetas, bonés da Betfair, que eu mando para o seu endereço, tá? E o que você precisa para participar desse sorteio? Muito simples, clica aqui embaixo no link do blog, clica lá em cima em prêmios, você vai ter que fazer um registro no site, mais nada. E vem aqui todos os dias e participa, é só clicar aqui nos sorteios e dentro do site preencher lá o seu usuário da Betfair ou o seu número do PIX, ou enfim, tudo o que você precisar no regulamento lá, mas é muito, muito simples. Tem um tutorial aqui em cima e tem um tutorial também aí embaixo na descrição. Outra coisa que eu quero indicar para vocês é nesse jogo do Real Madrid com o City, que é aquela super cotação para o City ganhar do Real Madrid. O City tem uma cotação hoje de 2.10 aqui, não sei se ela vai mexer até a hora do jogo. E nessa cotação eu ficaria receoso, um time chegar no Bernabéu com uma banca dessa, colocando o Real Madrid como não favorito, olha, não é qualquer time que faz isso na história da Liga dos Campeões, porém o City realmente é um time muito forte. Talvez eu não pegaria a soja do City a 2.10, você pegaria? Agora, a Betfair está oferecendo uma super cotação de 8 para o City vencer o Real, pô, eu gosto dessa cotação, sinceramente. Ah, mas é só para novos usuários? Sim, se você não tem conta na Betfair, é uma ótima oportunidade para você aproveitar. Ah, mas é só 10 reais? Sim, se a Betfair colocasse um limite de aposta de 100 mil reais, eu, com todo respeito, entraria. Talvez eu não entraria com 100 mil, mas eu entraria pelo menos com 20, com 10 eu entraria. No modo de 8 é um valor extremo, que muito provavelmente está em uma fase inicial, então você transformar 10 reais em 80 já é um salto absurdo. Então eu te indico, se você não tem conta, aproveitar. Isso aqui é um teste que a Betfair está fazendo, para ver se ela volta ou não com essas super cotações, era muito bom. Funcionou bastante, mas aí muita gente começou a fazer falcatrua, criar conta no nome do papai, da mamãe, do titi, do papagaio e a Betfair. Deu uma cortada, tá? Mas eu gosto muito. Mas vamos falar de Real Madrid City, jogo difícil de se analisar, meus amigos, difícil, tá? Eu gosto de falar de futebol pra caramba, eu certamente passaria duas horas falando com vocês sobre esse jogo, mas fiquem tranquilos, eu não vou fazer isso, tá? É um jogo muito complicado, porque não tange só a parte tática, tange ao detalhe, ao emocional. Esse foi o confronto da temporada passada, que eliminou o City e colocou o Real Madrid na final contra o Lívio. Não sei se vocês lembram, tá? Tá aqui, ó. Primeiro jogo lá na Inglaterra, 4x3 para o City. Um jogo muito bom de se assistir. No jogo da volta, o City foi melhor, vencia o jogo e o Real Madrid conseguiu virar 2x1, né? Ele vencia por 1x0, o Real Madrid conseguiu virar 2x1 e depois fez um gol na prorrogação de pênalti com o Benzema. Foi aquele jogo onde o Rodrigo fez os dois gols no tempo normal. Lembra aquele cruzamento do Carvajal? No finalzinho, o Rodrigo fez aquele gol que colocou o Real Madrid na final e o Real Madrid foi campeão pra cima do Liverpool. E eu ouso dizer pra vocês, e aqui eu tô parafraseando nada mais, nada menos do que Pepe Guardiola, que o City gostaria de fazer aqueles mesmos dois jogos contra o Real Madrid. O Pepe Guardiola falou isso numa entrevista. Olha, se você me desse aquele mesmo jogo, eu gostaria de jogar do mesmo jeito. Porque muito provavelmente num cenário aí de 10, 20 partidas, o City passaria na maioria. Porque o City jogou melhor, teve mais controle do jogo. E o que aconteceu ali foi camisa. Não sei, você acha que peso de camisa importa tanto? Eu acredito bastante. Mas ali teve muita história, né? Falta de maturidade do City em alguns momentos, pra talvez matar o jogo no meio campo, pra talvez fazer uma falta, pra paralisar, fazer uma cera. Enfim, aquela catimba que o City ainda não tem, né? Esse conhecimento talvez de Copas Europeias. O City nunca foi campeão. E também faltou um pouco de sorte pro City. Porque o Real Madrid parece que ele foi feito pra essa competição, né? Então, por que que essa cotação do City hoje, ela é mais baixa? E por que que o mercado acredita mais no City do que no Real? Já que o Real Madrid é o maior campeão, com 14 Champions. E vem batendo no City. Pelo menos na última temporada foi assim. Porque o mercado já entendeu, e eu concordo com ele, que o City amadureceu. E a gente conseguiu ver isso contra o Bayern de Munique. O City percebeu no primeiro jogo contra o Bayern, um momento de trepidação emocional, onde o Bayern se demonstrou mais frágil pra poder matar o adversário. E isso é uma coisa que o Real Madrid faz muito bem. Que é o tal do sentir cheiro de sangue. Principalmente nessa competição que é a Champions. O Real Madrid faz muito bem nisso. O City faz muito bem na Premier League. Que é uma competição também muito difícil. O City domina, vem pra sua terceira conquista seguida. Se nada der errado, né? Tem um ponto ainda na frente do Arsenal. E tem um jogo a menos. O Real Madrid sempre fez muito bem isso na Champions. Mas o City começou a amadurecer. Eu não sei dizer se o Guardiola permanecerá no City daqui a 5, 6 temporadas. Talvez não. Então talvez a gente tenha um City que já tenha ganhado a Champions daqui a alguns anos. Talvez não essa, mas a próxima. Daqui pra frente uma hora vai ganhar, porque tem um excelente planejamento, né? Mas eu não sei dizer se a reformulação que o City vai ter daqui a alguns anos vai fazer com que o time mantenha esse crescimento de maturidade que tá acontecendo com o trabalho do Guardiola. E o Guardiola, em cada eliminação, ele falava sempre a mesma coisa. Que o time vai aprender, que ele vai melhorar, que eles vão voltar mais forte. E realmente tá acontecendo. O City já começou essa Champions, assim como na passada, como favorito nas cotações. E ele vem demonstrando isso em campo. E quando saiu o confronto contra o Bayern, muita gente falou, não vai passar. O Bayern vinha numa fase espetacular com o Nagelsmann. Foi antes de acontecer aquele burburinho todo. E depois trocou e aconteceu tudo aquilo. Mas o Bayern de Munique não deu tempo do Bayern de Munique implodir em relação à qualidade. Porque foi uma troca de treinador muito rápida. Teve ali o clássico contra o Borussia Dortmund, o Der Klassiker. E depois já teve o jogo contra o City. Então o Bayern não desaprendeu a jogar, não teve pouca qualidade. Foi o City que impôs o seu jogo. Principalmente na Inglaterra. E na Alemanha passou longe de se complicar, vou ser sincero. O City passou longe. Na maioria das vezes, o City era eliminado, e aconteceu isso contra o Real Madrid, em situações onde ele não conseguia dominar o emocional. Não conseguia fazer valer os bons jogadores que tinha em campo. O City sempre teve bons elencos. Talvez até elencos melhores do que o adversário. Eu lembro de eliminações do City contra o Tottenham. Eu lembro de perda de Champions para o Chelsea. Eu sinceramente achei que o City tinha um elenco melhor. Lembro dessa última eliminação para o Real Madrid. Onde o City também chegava muito bem, pau a pau de elenco. O Real Madrid com seus jovens garotos ali, o Vini Júnior e o Rodrigo. Então já deu para perceber contra o Bayern de Munique que o City mostrou maturidade. E eu acho que é por isso que essa cotação do City hoje contra o Real Madrid, mesmo fora de casa, é uma cotação de favorito. E vai acontecer uma coisa na Inglaterra que vai assustar muita gente. Que é o City começar talvez a 1,60 contra o Real. 1,65, 1,70, talvez. Dependendo do primeiro jogo, até mais baixo. Porque se o Real Madrid vencer o primeiro jogo, a necessidade do City de vencer o segundo aumenta. E aí a cotação vai diminuir. Mas é um fenômeno. Quantas equipes no mundo conseguem colocar uma cotação abaixo de 2 contra o Real Madrid? Barcelona? Na La Liga? Não sei. O Real Madrid acabou de eliminar o Barcelona na Copa do Rei, que foi campeão agora. Então é difícil, cara. As coisas vão mudando. Eu estou aqui há 12 anos no mercado. E o Real Madrid já me surpreendeu várias vezes. Já assim, me deixou boca aberta várias vezes. Situações onde o Real Madrid era não favorito e conseguiu virar. Viradas com o Cristiano Ronaldo. Essas viradas agora, o próprio jogo contra o City foi uma virada espetacular. Mas cada vez mais o City vai se mostrando mais amadurecido. E Champions é muito isso, né? Não é só camisa. A gente dá o nome de peso de camisa, mas na verdade se a gente for abrir essa caixinha, essa porta, lá dentro vai ter controle de mentalidade. Em momento adverso, pô, eu estou perdendo. Será que a camisa vai me ajudar? Não, pô. Primeiro, coloca a bola no chão. Olha para os meus companheiros o que eu posso fazer. Lembra do treinamento. Ou às vezes, não tem treinamento, mas vamos no coração. Porém, está todo mundo bem posicionado dentro de campo. Ou está todo mundo ligado para, por exemplo, recuperar uma segunda bola para não deixar um contra-ataque acontecer. Então, muito do peso de camisa, quando a gente averigua essa falácia do peso de camisa solto, porque eu acredito no peso de camisa, mas não o peso de camisa tipo, olha, você botou a camisa do Real Madrid, e amanhã você já está tendo um peso absurdo nas suas ações. Não. Eu acho que cada jogador que coloca essa camisa, ele vem vivendo o dia a dia do clube, as semanas, os meses, as competições, os títulos, e você vai aprendendo o que é o tal peso de camisa, que é você confiar nos seus companheiros, estar bem posicionado, mesmo quando tudo parece dar errado, você mantém baixo o seu nervosismo, mantém a pressão mais baixa, consegue pensar, raciocinar e, obviamente, colocar a sua qualidade para jogo, porque jogador bom aparece nos momentos difíceis, principalmente por conta do emocional. Então, isso é o peso de camisa, isso que eu acredito, que a pessoa, quando vai para um Real Madrid, o Rodrigo, o Vinícius, ele vai aprendendo como se comportar nessas situações. O Real Madrid ensina muito bem isso. E eu acho que isso vem acontecendo com o City. E talvez essa temporada, ter visto o Arsenal abrir tanta pontuação, ficar líder da Premier League durante, talvez, 29, quase 30 rodadas, fez com que o City entendesse que ele tinha que correr atrás, que em momentos de pressão ele teria que abaixar a bolinha e jogar. E isso, acho que amadureceu, ajudou a amadurecer nessa temporada. Porque sempre na liderança, você só fica olhando para trás e tudo mais. Óbvio, você tem que manter a pegada, não é fácil. Mas quando você está na caça, quando você não é caçado, quando você está na caça, foi muito interessante ver essa temporada do City. Porque eu sempre elogio, é um excelente time de pontos corridos, talvez o melhor que eu já vi. Mas eu gostava de ver, e aconteceu essa temporada, o City tendo que caçar um adversário, não podendo vacilar. Eu acho que isso, o mercado colocou tudo num balaio e deu para a gente essa cotação do City. Imaginando muito mais, muito mais, a parte emocional do que qualidade. Eu, particularmente falando, acho que o City tem um 11 melhor do que o Real Madrid. Se for posição por posição, acredito que a gente vai ter várias discussões interessantes. Eu não estou a fim de fazer, porque não importa para a nossa análise. Se o lateral direito de um é melhor que o lateral direito de outro, sinceramente, eles nem vão jogar um contra o outro. O lateral direito do Real vai jogar contra o lateral esquerdo do City. Então, esse tipo de comparativo é só para fazer em programa esportivo para dar audiência. Eu acho que o que a gente tem que comparar aqui é momento. E eu acredito que o City venha num momento tão bom quanto o Real. Principalmente por ter passado pelo Bayern, por ter feito, talvez, uma excelente recuperação em uma campanha na Premier League. O Real Madrid agora vem de um título da Copa do Rei, vem de um título de Liga dos Campeões, vem para defender mais uma Champions. Não conseguiu superar o Barcelona na La Liga, mas talvez não interfira tanto. Eles estão sempre trocando ali de campeão. Então, eu acho que o City chega num momento tão bom quanto. E mais sólido, defensivamente falando, do que na temporada passada. Para mim, tem dois problemas por aqui. Dois, para o lado do City em relação ao Real Madrid. Primeiro, Courtois. Courtois deu uma Champions League para o Real Madrid na temporada passada contra o Liverpool. Pegou tudo, até sombra. E cresce em jogos assim. Pensando em City, a gente imediatamente pensa em Haaland e vai ter uma batalha muito grande com o Courtois. Coadjuvantes, que na maioria das vezes são atores principais. Kevin De Bruyne. O Haaland tem uma, entre aspas, sombra positiva do De Bruyne, que pode desequilibrar muito aqui para o lado do City. No Real Madrid, além do Courtois, eu tenho um Benzema, que em competições de Champions é absurdamente decisivo, porém não joga sozinho. O Benzema hoje, sem o Vini, não funciona. E é até estranho, né? A gente lembrar daquela situação onde o Benzema falava para o Mendy, hoje machucado no Real Madrid, o Mendy lateral esquerdo, não passa a bola para ele porque ele está jogando contra a gente. O Vinícius Júnior fez o quê? Trabalhou o seu lado mental, melhorou os seus aspectos táticos e técnicos, teve o aval do Ancelotti, principalmente, cresceu, e hoje eu não consigo ver o Benzema sozinho, fazendo nada sem o Vini. É impressionante como a conexão dos dois dentro de campo é absurda. Então, para o City, neutralizar o Vinícius é muito importante. Muito. E aí que é o problema, tem um cobertor curto, porque do outro lado tem o Rodrigo. E eu não acho que o Rodrigo seja reserva nesse jogo. Depois de ter dado o título para o Real Madrid agora contra o Sassunha, um jogo difícil, cascudo, o Rodrigo que é chamado lá de Dom Rodrigo, Mr. Champions, que ele cresce muito nesses jogos grandes e decisivos. Então eu acho que o Rodrigo também deva jogar. Então o City vai ter duas preocupações que conseguem alimentar muito bem o Carim Benzema. Está vendo como é difícil fazer essa análise? Agora vamos falar de mercado, porque é isso que importa. Vamos dar uma olhada primeiro aqui nos números de Real Madrid dentro de casa, City fora de casa nessa temporada. Eu estou usando o PDF de apoio porque, cara, o confronto do City fora de casa ele é pesado. Não vou usar na Champions porque a gente teve confronto do City contra o Copenhague, o Sevilla em má fase, o Dortmund num jogo onde eles já estavam classificados. Então vou ignorar aqui, mas na Primeira Liga eu tenho confrontos muito pesados. Então olha só, o City quase a mesma coisa que o Real, o número de vitórias muito parecido. Foi o primeiro a marcar mais vezes do que o Real Madrid. Falha pouco em marcar as duas equipes, o número de gols sofridos é idêntico. O Real marca um pouco mais de gol dentro de casa. Eu não tenho tanto domínio de um time no primeiro tempo. O Real Madrid tem um pouco mais de vantagem no número de vitórias, de gols marcados, mas a gente consegue ver paridade em quase todos os aspectos, principalmente aqui no segundo tempo. Então em relação a números eu acho que a gente está muito bem servido. fazer uma escavação numérica que você quase sempre vai bater na trave em definir alguma coisa. Para você que é trader, é um jogo essencial para a leitura de jogo. Não venha com viés, meu amigo. Porque todo esse papo que a gente bateu aqui, eu tenho certeza que você vai me retrucar aí nos comentários, falando que eu falei merda em alguma coisa, que você concorda em outra, mas todo esse papo ele vai por água abaixo quando bola rola ou rola a bola. Por quê? Eu posso ter um comportamento diferente de cada equipe, eu posso ter um Real Madrid se adaptando a determinado estilo de jogo do City, eu posso ter um City se adaptando a determinado estilo de jogo do Real, eu posso ter um City diferente neutralizando determinado jogador, abrindo espaço em outro lado. E aí não adianta eu olhar para o resultado final e falar, está vendo? Mas se eu olhar para o primeiro tempo, para os primeiros minutos, eu vou perceber que houve uma mudança. E para você que é trader, esse tipo de percepção inicial é muito importante. Então o que eu te aconselho? Se você tiver tempo, assiste alguns melhores momentos do City contra o Bayer, verifica como foi o posicionamento dos jogadores, principalmente de defesa, para conseguir neutralizar jogadores rápidos do Bayer pelas pontas. O Gnabry, se eu não me engano, não sei se jogou, o Davis eu acho que jogou, o Leroy Sané, como que eles conseguiram neutralizar. Assiste um pouco do Real Madrid nos últimos jogos também, principalmente, por exemplo, o jogo contra o Barcelona, onde o Real Madrid fora de casa deu uma goleada no Barcelona. Assiste o jogo do Real Madrid na ida contra o Barcelona na Copa do Rei, nas semifinais? Foi semifinais, né? Assiste um pouco para ver como o Real Madrid fez aquela marcação e pressão, que tipo de espaço que ele cedeu para o Barcelona no contra-ataque, como é que foi aquele gol do QC e do Barcelona, foi algum erro? Assiste melhores momentos no YouTube para você já ir conseguindo identificar alguma coisa quando o jogo rolar. Para você que é trader, gosta de pensar em correção de preço sem nenhum tipo de viés. Até o que é correção de preço? Está vendo esse ícone aqui embaixo, ali, telbos.com? Aquele site do sorteio? Você vai clicar ali e vai começar o meu curso. Se você não aprender sobre treino esportivo nesse curso, me manda uma mensagem que eu vou te mandar o link de novo porque provavelmente você não fez o curso. Está bom? Isso aí é garantido. Não tem suporte o curso? Não tem suporte. Eu respondo as dúvidas mediante o que eu posso. É de graça. Não tem certificado o curso? Não tem certificado. Ele foi feito com o maior carinho por um profissional da área que ganha dinheiro com isso. Ah, mas se você ganhar dinheiro com isso você fazia vídeo. Cara, fazer vídeo é uma cachaça. Começa a fazer para tu ver. Tu vicia. É bom para caralho. Sem falar que eu gravando aqui para vocês eu já estou fazendo meu planejamento. Eu não vou fazer duas vezes. Está louco? O planejamento que eu faço para mim é o que eu compartilho aqui com vocês. Então todos os dias eu sou um cara metódico e organizado. Eu faço meu planejamento. Só que eu não quero diferença que eu gravo aí. Você está me vendo aqui. Entendeu? Não é nada. Todos os dias eu trabalho no mercado? Não necessariamente. Tem vezes que eu faço planejamento aqui mas eu não trabalho porque não são ligas que eu trabalho não são times que eu trabalho mas aí eu assumi um compromisso contigo. Entendeu? Se você me ajuda no dia que eu trabalho porque quando eu faço um planejamento eu acabo me beneficiando porque eu trabalho melhor no dia que eu não vou trabalhar se eu tiver um tempinho eu vou gravar um planejamento para você. Qual o problema? Está vendo? Então faz o curso. Se você quer aprender sobre treino esportivo se você quer ser um treino esportivo para trabalhar em exchange é uma boa esportiva que você faz o curso. Para casa de apostas para ser panter eu não consigo te ajudar porque para mim é uma desonestidade intelectual te ensinar algo que eu não faço. Por exemplo quando eu abro o vídeo aqui e falo assim para você que é panter eu estudei para falar algumas coisas eu aprendi termos eu fui atrás eu tento cada vez melhorar mais porque eu não sou panter eu tento te ajudar com as dicas em cima do que eu conheço das equipes. Agora no trade eu me garanto quer aprender mais sobre correção de preço faz o curso você vai gostar bastante e não esquece de participar do sorteio que é diariamente entrar lá todos os dias para você participar. Então não venha com viés venha para correção de preço independente de quem estiver por cima. Eu acredito que o City vai ter mais aposta de bola não necessariamente 65, 70%. Real Madrid vai jogar também com posse para tirar o ritmo do jogo mas eu acho que a maioria da aposta vai estar com o City. Beleza? Isso significa que se o City jogar com linhas altas você pode ter Vini e Rodrigo puxando contra-ataque pelas pontas isso visualmente se você perceber cuidado com a sua posição aberta seja contra o Real ou a favor do City. Beleza? Se você é panter eu não consigo ver valor em te indicar nada no mercado de resultados porque para mim está muito bem precificado mesmo que o Real Madrid ganhe de 4x0 no final do jogo eu vou continuar concordando que está bem precificado porque no pré eu concordo emocionalmente taticamente falando momento no pré eu concordo talvez no final do jogo a gente possa discutir falando durante a partida Pepe Guardiola errou tal coisa o Real Madrid ganhou de 4x0 os jogadores não assimilaram tal coisa pode ser mas no pré-live para mim está muito bem colocado então eu não vejo valor no dupla chance do Real ou no handicap no Real Madrid porque nesse momento para mim está bem precificado o que vai acontecer no final da partida não sabemos gosto de pensar em mercado de gols não é um primeiro jogo que costuma ter muitos gols porque não vai ser decidido aqui porém se a gente pegar por exemplo o primeiro jogo entre eles na Inglaterra no ano passado foi 4x3 o primeiro jogo do City contra o Bayern na Inglaterra foi 3x0 a gente teve mais uma eliminatórias aqui o primeiro jogo entre eles foi esse daqui acho que não esse aqui foi amistoso mas eu posso pegar alguns primeiros jogos do City passados que eu me lembro e foram um pouco mais abertos pela característica da equipe então talvez sim pensar no mercado de gols aqui pode ser interessante acho que o over 1,5 para o live seria muito mais confortável do que pensar num 2,5 porque aí é muito esticado pode ser que seja um jogo mais estudado são equipes que estão hoje em dia em níveis muito parecidos não vou falar de piso de camisa aqui vou falar só de momento muito parecidos que pode combinar no 0 a 0 mas eu gostaria se fosse para trabalhar gols de um mercado mais seguro então eu gostaria muito desse over 1,5 no live quanto você pegaria até o pô? pelo menos é um em 45 em 50 o ambas marcam sim e o over 2,5 eu não vou te indicar apesar de acreditar no ambas eu não vou te indicar por essa cotação se no live depois do primeiro tempo de trocação você perceber que pode ser interessante e a cotação estiver melhor aí acho legal tá bom? bom passamos aí 25 minutos e o Theo não me falou aonde eu tenho que clicar para ganhar dinheiro desculpa mas não é o meu objetivo por aqui eu estou aqui para elucidar a tua mente tirar algum viés que você possa ter às vezes você já veio sedento para fazer uma cagada estou pisando no freio contigo te dando um pouco mais de serenidade para trabalhar porque cara aposta se você sente esse fogo para fazer aposta você está no caminho errado você está muito próximo do vício você vai ficar viciado esse tesão de apostar cara cuidado se você aposta de maneira profissional se você faz trade de maneira profissional depois de uns anos ó cara vira rotina nossa Real Madrid City a teta já fica dura calma estou brincando calma cara Real Madrid City beleza jogaço show vamos embora bora para frente é mais um jogo a gente sabe aquela frase o dinheiro que você ganha aqui você ganha na série B não necessariamente é verdade porque a liquidez é diferente mas vai devagar tá ah perdi 25 minutos pô cara desculpa vai lá aproveita vai lá no sorteio concorre ao Pix quem sabe você não ganha um Pix para te pagar esses 25 minutos que você perdeu na sua cabeça tá bom tinha um jogo além aqui que era do Awali mas ele foi adiado porque o Awali vai ter agora as semifinais da Liga dos Campeões da África contra o Esperança esse aqui é o Tunis tá então esse jogo do Aras não vai acontecer o que a gente tem de jogo extra deixa eu vir aqui no outro lugar do radar esportivo você vê que hoje como está fraco de jogos a gente quase não está falando muito né temos aqui ó na Finlândia o Helsinki que é líder da Finlândia campeão desde 2019 desde 2019 ele é campeão lá tá já vai aqui na liderança de novo com dois pontos de diferença para o SJK muito prazer Tel Borch vai enfrentar o Kotepi muito prazer também como visitante o Helsinki venceu uma e perdeu uma e como mandante o Kotepi também tem uma média bem regular então se você quiser ficar de olho nesse possível empate anual do Helsinki pode ser interessante na Suécia o Hammarby que é um bom time mas não começou tão bem pega o AIF eu vou falar desse jeito porque eu não sei falar Mialbi ou Mialbi não sei se é assim que fala o Hammarby começou com 100% de aproveitamento em casa 5 gols marcados 1 gol sofrido 2 vitórias em 2 jogos vai pegar um visitante que venceu uma e perdeu outra não necessariamente essa cotação está justa pode ser que ela poderia estar um pouco mais alta mas vale pelo menos ficar de olho lembrando que ele vem de 2 derrotas tá Copa da Argentina 32 avos aqui é muito distante pra você 8 horas 8 e 5 da noite sem cotação eu não conheço o time do Santa Fé pra te dar algum tipo de dica então é aquele extra do extra aquele bem beirando o vício ali se você quiser fazer beleza mas não te aconselho 9 e meia da noite aqui a gente já tem no campeonato chileno o Colo Colo contra o Aldax italiano o Colo Colo não é líder mas está próximo está a uma vitória ali praticamente do Ashpata como mandante tem bons números 3 vitórias e apenas uma derrota fez mais gols do que sofreu e como visitante o Aldax italiano só venceu uma cabe talvez um empate anula do Colo Colo que venceu 1, 2 confrontos os últimos 5 perdeu 1 e teve 2 empates dentro de casa uma vitória do Colo Colo um empate e outro empate então talvez um empate anula seja mais saudável dia 9 terça-feira um dia fraco de jogos mas que a gente conseguiu conversar principalmente no jogo aqui do Manchester City fica aqui a super cotação pra você aproveitar ódio do City A8 fica aqui os links pra você fazer também o seu cadastro no blog pra fazer o curso e participar dos sorteios todos os dias pra você concorrer aos moletons da Betfair que eu vou enviar nessa semana pros vencedores do mês passado e é isso cara muito obrigado por ter você por aqui hoje a gente falou bastante coisa bastante coisa interessante bastante verdade e saiba que gravar vídeo ele não tem cunho financeiro somente é bom o Youtube dá uma grana mas ó sinceramente pensa bem tá dá muito trabalho mas vira uma cachaça porque como o meu planejamento ele é também pra mim eu não posso deixar de fazer porque eu trabalho e cara eu sou viciado em trabalho eu gosto muito do que eu faço então pode ter certeza que enquanto eu estiver vivo e forte de vez em quando a gente dá umas baqueadas eu vou estar por aqui estaremos por aqui tá e se você não está ainda se inscreve aí fica com Deus e até quarta-feira e se inscreve aí